E está pronto. Em junho, no Blast. Não vais conseguir parar. Ninguém se mexe. Vais ter noites em rotação máxima. Todas as sextas e sábados do mês. No especial, ação na via. Se lembra de mim? E ainda, mais filmes alucinantes. G.I. Joe, o ataque dos Cobra. Eon Flux. E Jack Reacher. Que gentil. Blast. A tua vida com mais ação. A tua vida com mais ação. A tua vida com mais ação. Obrigado.